13 de maio de 1888 é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Pra quem não conhece, prazer, essa é a famosa Lei Áurea. Olá Brasil! Eu sou Tatiana Lagoa, mulher, negra e livre. Pra você parece óbvio isso que eu estou falando, né? Pra mim, também era, até a minha última coluna, quando eu descobri que algumas coisas ainda precisam ser debatidas. E esse espaço aqui é justamente pra isso. Você deve estar se perguntando, por que ela está falando tudo isso? Porque na minha última coluna, alguém se sentiu confortável o suficiente pra dizer, abre aspas, geração de negaiada mimizenta, merece é surra de chibata, fecha aspas. Primeiro, eu preciso dizer que esse tipo de comentário não me afeta, porque diz mais sobre quem postou do que sobre mim. Mas eu notei que essa pessoa nitidamente tem uma certa dificuldade de se localizar no tempo em que ela vive. Sim, desde 1888, essa negaiada citada é livre. Inclusive hoje, nós somos a maior parte da população. E sabe o que isso significa? Que não, não podemos ser açoitados. E olha que o Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Mas vamos a alguns fatos históricos que podem nos ajudar a rechear ainda mais esse nosso debate. Cerca de 20 anos depois da Lei Áurea, alguns oficiais navais brancos também achavam ok chicotear os marinheiros negros. E em 1910, estourou a Revolta da Chibata. Aí, eu preciso abrir um parênteses para contextualizar ainda mais. Quem sofria os castigos físicos na época, era quem ocupava os cargos mais baixos da marinha, ou seja, a população negra. Então, aquela revolta era contra aqueles castigos físicos, mas também era contra aquela desigualdade social e racial que existia na época. E aí, 111 anos depois, aqui estou eu tendo que explicar que a lei brasileira não, não permite chicotear negros. Quem diria, hein? Mas ó, depois disso, ainda veio a criminalização do racismo e a tipificação da injúria racial. Nossa, tanta coisa aconteceu, tanto caminho foi trilhado. Conquistamos cadeiras nas universidades, começamos a ser contratados em várias empresas para diferentes funções e conquistamos espaços de reflexão, como essa coluna aqui. Inclusive, essa coluna não chama representatividade à toa, né? Quando eu falo aqui, não é só a minha voz que ecoa por várias partes desse país. É também a daqueles negros que, antes da lei áurea, eram chicoteados. É de pretos e pretas espalhados por esse mundão afora. E é em nome de todos nós que eu digo e repito quantas vezes for preciso. Não, não vai ter chibatada. E como cidadã livre que sou, fico por aqui. Espero o comentário de vocês, mas eu faço só um pedido. Sejam respeitosos. Até mais! Tchau!